Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online quarta-feira dos inscritos pessoal e vocês devem estar se perguntando o que esse maluco está fazendo com três picapes picador na mesma garagem. É isso que eu vou mostrar para vocês, bora lá! Você deve estar se perguntando o que esse maluco está com três picador aqui na mesma garagem. E galera, é porque hoje eu vou fazer três customizações do mesmo carro, tá? Primeiro, porque toda vez que eu faço um carro de corrida, vocês falam ah não, mas o meu eu deixei liso, sem estampa. Aí eu faço um liso sem estampa, vocês falam ah, mas o meu eu coloquei estampa de corrida. Então galera, hoje a gente vai trabalhar em cima desses carros aqui. Um eu vou fazer muscle car, outro eu vou fazer mais pegada corrida e outro eu vou fazer mais aquele estilo sema show, sabe? Bem baixinho, com roda grande, sabe? Mais rest mod. E galera, para quem está se perguntando por que eu estou fazendo esse carro, é o seguinte, vocês estavam me pedindo esse carro aqui nas últimas semanas, tá? E eu fiquei respondendo para vocês que a gente já tinha feito ele no canal e fizemos mesmo. Mas pessoal, esse carro que a gente fez no canal faz mais de um ano e ele não tinha as personalizações que ele tem hoje em dia, tá? Então eu achei justo, como teve um bom número de pedidos, da gente repaginar, mas é claro que eu não ia trazer só uma customização. Então vamos começar. Então como eu sempre peço, se você gosta da Play High, deixa o dedo no like e se você não for inscrito, ajuda a gente na meta dos dois mil inscritos, tá? Tão próximo galera. Vamos lá pessoal, esse primeiro aqui eu vou roubar tudo, tá bom? Que é o que a gente depois vai sair para dar um rolezinho e os próximos eu vou só fazer o visual, beleza? Esse primeiro aqui vai ser no estilo muscle car, tá? Então vamos lá, vamos aqui, pintura. Eu também, nesse daqui a gente vai passar com mais calma para vocês verem todas as novas customizações que tem para ver esse carro, tá bom? Cor secundária preta, beleza. Então vamos lá galera, vou mostrar aqui, opa, as estampas, tá difícil? As estampas, tá? Então temos as faixas brancas, muito legal, gosto bastante, faixas vermelhas, esse daqui né, mais uma pegada, parece corrida, tá? Aqui também, né? Aqui nós temos mais um paint strip, né? Um negócio aí mais tipo do BN, chamas, essas chamas aqui diferentes, rega run, low rider vampiro, esse aqui low rider floral. Beleza galera, então esse primeiro aqui a gente vai fazer o estilo muscle car, eu já vou colocar aqui as listras brancas que eu gosto bastante, tá bom? E esse aqui como eu falei, a gente vai upar no máximo, os outros a gente faz só o visual, justiça do motor, esse é o nível 4. Lembrando que o estilo muscle car, galera, vai ser um estilo aí mais de boas, tá? Assim, pegada mais original, beleza? Sem muitas coisas aqui, ó, capa do farol, beleza? Capô? Vou colocar esse aqui, ó, beleza? Luzes, vou colocar o xenon, tá galera? Eu gosto mais das luzes brancas, mas essa oficina não tem, beleza? Placa, vamos de amarelo no preto, capa traseira, então também é uma coisa, uma novidade, tá? Pra quem não tinha visto ainda as modificações desse carro, tá? Então, nessa daqui, pessoal, na do muscle car, eu vou deixar sem nada, tá? A customização muscle car, pintura a gente já vê, Santo Antônio, aqui na parte de dentro, tá? Tem o completo também, eu vou colocar só esse meio, que é só o arco aqui, tá bom? Quero fazer como se fosse um carro de época, tá? Modificações aí da época mesmo, saias, esse negócio aqui meio estranho, né? Splitter frontal, podemos colocar, vamos escolher um aqui. Então, splitter frontal, eu vou nesse aqui, rua bem curtinho, tá bom? Só pra dar aquele charmezinho, beleza? Spoiler, vamos colocar um spoiler aqui, não desses, aqui, ó, tá? Bem de boa. Adesivo de para-brisa? Acho que não, tá bom? Suspensão, então, galera, antes esse carro nem tinha como mexer na suspensão e agora a gente consegue, né, fazer algo bem, bem baixo. Nós vamos usar essa suspensão aqui no próximo projeto, esse aqui eu vou só, só dar um grauzinho aqui, assim, beleza? Transmissão de corrida, turbo sim, rodas, já tô com uma na cabeça aqui, ó, nós vamos na potente, cromada, vamos aqui, ó, opa, muscle freak, beleza? Vamos colocar aqui o pneu, design do pneu, é claro, como estamos fazendo aqui no estilinho muscle car, tá certo? E agora, vamos aqui pra pintura, eu tinha pensado num azul, tá? A gente já fez dela azul aqui no canal, mas é que eu também tô com uma outra ideia para as próximas, tá? Pode ser também vermelho, né? Vamos dar uma olhada aqui, olha só que belezinha, né? Tô até pensando no clássico, talvez, hein? Pra não ter o perolado, pra ficar bem de época mesmo. O que vocês acham? Acho que fica legal, fica simples, fica muscle car, tá? Aqui a cor secundária, eu vou só trocar também pro clássico que pega aqui embaixo, tá? Eu vou colocar aqui no ver... Qual que era o vermelho que a gente tinha colocado? Esse daqui. Beleza, galera? E assim termina a nossa primeira customização, customização muscle car, beleza? Vamos sair da oficina. Então vamos lá, pessoal, pra esse segundo pecador aqui, eu tô pensando em fazer algo mais rest mod, né? Algo tipo aqueles carros de exibição do Sema Show, vocês conhecem? Vamos lá, esse aqui, como falei pra vocês, eu não vou pra parte mecânica, tá? Esse aqui eu tô pensando em deixar mais liso, tá? Aquele negócio aqui que parece... Você olha, sabe? Aquela pintura zerada, sabe? Negócio assim bem... Não sei se eu consigo passar pra vocês, né? Mas eu vou tentar fazer aqui. Então aqui eu simplesmente vou tirar sem ventilação, como falei, o mais liso possível. Faróis, vamos colocar o de xenão mesmo, tá? Eu prefiro luz branca, como sempre falo. Estampas, esse modelinho aqui não vai ter, tá? Esse modelo aqui eu tô com uma outra ideia pra ele. Placas, vamos de amarelo no preto. Capa traseira... Ah, aqui. Esse aqui eu vou fechar, galera. Esse aqui iremos fechar, tá? Vamos fechar. Pintura a gente já vê. Santo Antônio, esse aqui não vai ter. Beleza? Teto, também não. Saias... Mano, esse negócio aqui eu sempre me confundo, cara. Sempre acho que vai vir um negócio bonito aqui e vem essa parada aí, nada a ver, né? Splitter provavelmente vai colocar esse daqui, tá? Vamos só ver todos aqui, mais uma vez, que eu já esqueci. Vou colocar esse daqui. Beleza? Spoiler, não sei se essa daqui vai ter spoiler, viu? Como eu falei, que era um negócio bem liso. Vocês já vão entender. Suspensão, essa aqui vai ser no pau, no saco, lá embaixo. Transmissão turbo não vou colocar, galera. Igual eu falei, a gente só vai testar a primeira que a gente colocou tudo. Então aqui a gente pode muito bem vir pra algo assim, tá? Vamos de aço escovado, fazer o glitch da cor. Não sabe como faz o glitch da cor, pessoal? Dá uma olhada lá nos nossos vídeos que tem a explicação do que fazer, tá? Eu não vou ficar aqui me demorando fazendo a explicação, mas vamos lá. Colocar aqui o azul diamante, né? Sempre uma ótima combinação aqui, olha só. Que beleza. Cor secundária, vamos de metal também. Pra poder ganhar aqui na parte da frente. E agora, galera, tem que ter rodão, né? Rodão grande, não rodão de maçucar. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Talvez, hein? Talvez a gente possa colocar algo assim. Não sei. Ou não, né? Ou não. Mas agora tudo que a gente vai definir vai ser na roda. Galera, tô com duas ideias na cabeça. A gente coloca um cromadão aqui, ó. Que beleza. Ou algo assim. Mas eu acho que nós vamos no cromado mesmo, fazer um negócio diferente. Só fiquei na dúvida aqui, deixa eu colocar janela. O claro. Beleza? E realmente só esse adesivo de para-brisa aqui. Fiquei na dúvida. Eu acho que eu vou colocar, viu, galera? Eu acho que eu vou colocar. Beleza? Mais um pronto. Vamos lá pra fora. Vamos lá, então, para a terceira picadora. Essa aqui vai ser no estilo corrida. Então a gente já pode colocar a estampa. Acho que eu vou nessa daqui mesmo. Amigás, amigés. Esse luzinho da chama. E a cor, galera? Deixa eu só ver um negócio. Acho que eu vou deixar o preto fosco. E o resto a gente vê, as outras coisas a gente vê depois. Beleza? Então vamos lá. Tentar deixar ela aqui o mais corrida que dá. Para-lamas. Pode ser o standard mesmo. Capa do farol. Aqui sim a gente pode colocar alguma coisa. Vamos colocar a branca. Capô, vamos ver o mais agressivo. Acho que é esse daqui. Tonado. Luzes. Farol. Podemos colocar o xenon. Estampa já vimos. Placa. Amarelo no preto. Capa traseira aqui sim. Então a gente pode colocar esses Santo Antônio. Esse aqui, o mais de corrida, né? Tipo assim. Vamos colocar esse aqui. Beleza? Onde ele sobe o tanque de combustível também. Pintura a gente já vê. Santo Antônio, vamos colocar o total. Teto. Vamos colocar esse daqui. Scoop. Sempre eu clico em size achando que é outra coisa. Splitter. Vamos nesse aqui. Acho que tem um aerofólio que combina aqui também. Esse aqui que é bem alto. Tá? Fica estilinho carro de nascar, né? Adesivo de para-brisa. Vou colocar esse aqui. Suspensão. Não vai ser tão baixo da outra. Vamos subir um. Beleza? Transmissão, turbo. Rodas. Eu... Podia até colocar de ferro. Acho que de ferro fica mais corrida. Mas eu gosto dessa. Gosto dessa aqui também. Como de campeão. Cor de roda preto. Design do pneu. Pode ser amarelo, né? Pode ser assim. Certo? Vamos agora arrumar as cores, né? Ficou faltando isso. Pintura. Pintura. Cor secundária. Então também vai ser preto fosco. Aqui na frente. E cor interna. Ah, aqui. É que a cor interna não aparece nos outros porque a gente não colocou a gaiola, né? É por isso. O amarelo parece laranja, né? Tem que ser amarelo corrida. É isso, pessoal? Passamos por todas aqui? É isso, então. Então assim ficou a nossa picador de corrida. Vamos lá pra fora. É isso aí, galera. Olha as três picadoras aqui. Qual é o estilo que vocês gostam mais? Eu vou até mexer aqui na garagem, galera. Vamos ver se a gente consegue deixá-las mais juntas. Vamos ver. Eu não manjo muito dessas garagens de seis. Aqui. Vou trazer pra cá. Agora fica mais fácil da gente ver. É aí, galera. Três estilos diferentes, né? O clássico muscle car. Com rodinha de época. Com acessórios de época. Tá certo? Aqui uma pegada já mais rest mod. Uma coisa mais atualizada. Aí bem baixa. Mais lisa, né? Rodonas. Cromada. O mínimo de detalhe possível. Até o capô alisado. Paralama alisado. Em relação ao modelo original. E aqui a full corrida, né? Galera. Com saída de ar. Com splitter aqui. Bem agressivo na frente. Essas rodinhas aqui de corrida. Estilo arrancada. Aqui, no caso, Santo Antônio com tanque exposto. Esse aerofólio aqui na traseira, né? Santo Antônio interno. Scoop no teto. Então aí, três estilos bem diferentes. Eu espero aí que vocês consigam ter uma ideia na hora que estiverem customizando a de vocês. E claro que a gente vai dar uma voltinha aqui no quarteirão. Vamos sair com essa daqui. Que é a única que a gente upou por inteiro. Tá certo? Pra vocês ouvirem o som desse carro. Que é um som muito bonito. Vou até ficar em silêncio aqui. Pra vocês ouvirem melhor. Então galera, não vou fazer análise desse carro. Porque como falei, é um carro que já estava aqui no canal, tá? Mas esse som é muito bonito do V8. Esse carro, eu acho um carro muito charmoso. Ele é um muscle car, picape, 4x4, tá galera? Esse carro aqui, ó. Na verdade, não parece ele é 4x4. Olha que belezinha. E também dá uma empinadinha com o todo muscle car, né? Então por 9 mil dólares, eu já tinha falado isso no vídeo, no primeiro vídeo aqui do canal. É claro que vale a pena você ter uma. Até pra você brincar de customização. Tá certo? E se você não gostar ou não se interessar pelo carro, depois você acaba vendendo. Beleza galera, o vídeo de hoje fica por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Opa! Quarta-feira dos inscritos. Essa aqui eu tentei fazer algo diferente, tá? Então eu espero aí que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o seu comentário falando qual picador é mais o seu estilo. Beleza galera, valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.